Cara, a notícia não foi, não? Como vai, mamãe? Eu estou bem. Esmeralda? Oi. Até logo. Ele está aqui. Lúcio Malavé está em São Felipe. Ele é tudo pra ver a cara dela. Que é foi o máximo. Tua sogra, então? Eu me diverti muito. E o meu sonho? Ele viajou. Levou o netinho. Conhecer as terras. É exatamente por isso que o doutor Malavé precisa exigir os direitos dele. O que você acha que o Rodolfo viajou pra descobrir? O doutor Malavé continua no povoado. Mas se eles querem tanto saber, eu devia perguntar pra mim ou pra você. Você está tão preocupada. Não é só saudade da Rosária e do José Rodolfo. Naquela noite que eu fiquei de plantão, o José Armando também ficou. E o que aconteceu? Ele me beijou. E você? Tentei o beijo. Perdoe, mas eu precisava te contar. E agora você quer que essa verdade... Quero ser honesta. Agora você vai saber o que fazer. Eu não posso culpar só o José Armando. Eu também devia ter evitado. Eu não evitei. Quando ele me beijou, eu me esqueci de tudo. Agora você já sabe. Eu fiz muito mal. Se eu não te contasse isso, poderia ser muito pior. Agora você já pode terminar comigo. Do que eu posso te culpar? A culpa é toda a mim. Eu jamais poderia colocar você, José Armando, frente a frente no hospital. Me desculpe. Eu não queria que isso acontecesse. E eu poderia esquecer tudo isso. Você esqueceria? Não quero te perder. Eu morreria sem você. José Armando venceu esse jogo mesmo fugindo. Por que você acha que ele pediu demissão? Pra que isso não aconteça mais. José Armando vai casar daqui a alguns dias. Pra acabar com qualquer chance de aproximação com você. Você ficou magoado pelo que eu te disse? Não. Eu agradeço a sua sinceridade. Eu te amo igual. Até mais que antes. Esse é do casamento do José Armando. Eu também fiquei. Não queria que isso me afetasse. Você não conseguiu nem disfarçar. Eu mesma. Eu esperei por um milagre. O amor de pai falasse mais alto. Ele procurasse o seu filho. Que coisa impossível. Eu não gosto de te ver assim. Jurei pra mim mesma que eu nunca mais ia sofrer pelo José. Eu não consigo. Parte o coração ver você desse jeito. Eu não posso ser fraca na frente do meu filho. Tô saudade dele. Eu também. Sabe quem é o paciente do quarto particular? É um caso atendido pelo doutor médico que vai fazer uma plástica. Por que ele tá nesse quarto? Porque ele não quer que ninguém o veja. Ele te conhece. Perguntou de você. Eu já vou. Tchau. Tchau. Meu Deus do céu, é ele. Se você vai se casar comigo, você esqueceu a Esmeralda. Que ela não faz mais parte da... Por que a gente tá falando sobre a Esmeralda? Você quer tanto que eu a esqueça? Por que você é a primeira a tocar nesse assunto? Você tem toda a razão. Esmeralda. Sou eu, Lúcia. Curioso, não é? Tem nada pra me dizer. Não é a primeira vez que eu te vejo. Você é o homem que eu vi aquela noite lá na vila? Sim, sou eu.